Olá pessoal, tudo bem? Newton Máximo do curso de painel de LED Eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente poder falar um pouquinho mais da L2 Que é um Playbox da Lins Tem uma galera que está tendo dificuldade em fazer a conexão aí Mesmo com o cabo de rede conectado, ela não está reconhecendo o IP A primeira coisa que você vai fazer é conectar um cabo de rede na porta LAN do seu Playbox, da sua L2 E vai conectar na porta do computador Você vai vir aqui em opções, Screen Manager Tem a opção aqui de Send Card, Net Card Essa linha já é uma Playbox A minha aqui já está, embora não esteja conectada aqui, está vendo? O status de conexão dela está como não conectada Ela já está aparecendo o IP aqui Então se eu colocar ela aqui para fazer uma reconexão Para ela conectar Olha o que vai acontecer Ela vai conectar Ela já está aqui com o status conectado Já está aparecendo aqui que é uma Playbox, uma TS901 E aqui, se eu tentar fazer as minhas configurações aqui Se eu vier aqui no Screen Configuration para fazer Tudo que eu fizer de configuração aqui Eu vou conseguir mandar para ela, tá? Beleza? Nesse sistema que eu estou passando para vocês aqui Por hora é com cabo Depois a gente vai fazer outro vídeo Falando de como fazer isso via Wi-Fi Essa vez com cabo para quem está tendo dificuldade Que não está conseguindo configurar, tá? O que é que você vai fazer? Se ela não reconhecer aqui, ó O Screen Manager aqui Não passar aqui Não tiver o IP Descrito aqui Você não consegue conectar Você não consegue Então o que é que você vai fazer, ó Você vai vir Aqui nas suas configurações de rede Clica com a direita aqui Para configurações Ethernet Você vai vir aqui, ó Na Ethernet, tá? Na conexão com cabo Vai alterar as opções do Do adaptador Clica com a direita aqui Vai clicar em propriedades Aqui, ó Protocolo IPv4 Propriedades O meu está com automático Está reconhecendo Em algumas máquinas Pode ser que esteja com Para obter O endereço de IP automaticamente E não reconhecer Você vai colocar aqui, ó Para usar o endereço manual Você vai colocar o endereço 192 Esse endereço é um padrão, tá? 168.0 O endereço de IP dele É .0.8 Só que se você colocar 8 aqui Você pode ter um conflito Então você vai colocar Um número diferente de 8 1.0 68.0 Vamos colocar Por exemplo, .69 Você vai dar um ok aqui Opa, tem que colocar Clica aqui embaixo aqui Para aparecer a máscara de subrede, né? Então vamos lá Você vai dar um ok aqui Confirma só se está certinho Se ficou 192.6.8.0.6.9 Ok Vai fechar Tá? Você vai ver que aqui Se você clicar em help aqui E pedir aqui para O IP local Ele vai dar lá o IP 192.6.8.0.6.9 Você vai dar ok Beleza? Aí você vai voltar aqui de novo Screen manager O IP vai estar aparecendo aqui Tá? Se o IP não aparecer aqui Você dá um refresh IP aqui Tá? Se ele não aparecer de novo Mesmo você dando um refresh IP aqui Você manda ele reconectar Ó, mandei conectar de novo Ele está conectado Tá vendo? Já conectou E o IP agora está aparecendo lá O IP de conexão dele Cada vez que você clica É Que você entra aqui Ele desconecta Tá? Você tem que reconectar Você tem que reconectar de novo Olha lá Cada vez que você entrar Essa abinha A luzinha vai ficar vermelha aqui Tá? Está conectado Beleza? Você dá um ok Você está trabalhando com ele conectado Tenta fazer esse procedimento aí Que é para funcionar Beleza? Valeu galera Tenta fazer esse procedimento aí Tenta fazer esse procedimento aí